Os policiais militares saíram do batalhão do bairro Santa Terezinha às 5 da manhã de domingo e se dirigiram para ruas da região central de Juiz de Fora. A ação fez parte de um treinamento previsto para combater quadrilhas que atuam ataques a empresas de segurança de valores e bancos. Foram interditadas para a simulação Avenida Brasil as ruas Benjamin Constant, José Calhão Ouage, Dr. Lafayette Loures e Sinclair de Carvalho. Todas na área central de Juiz de Fora. Pessoas que passavam pelo local ficaram curiosas devido ao grande número de policiais e viaturas. E é claro, devido aos barulhos de explosões e tiros. Desde às 5 da manhã os policiais estão envolvidos nesse treinamento pelas ruas do centro de Juiz de Fora. Bombas, tiroteio e perseguição fizeram parte dessa ação. Quadrilhas que já atuaram em outras cidades mineiras, como Itajubá e Varginha, são conhecidas pela expressão novo cangaço, por serem mais planejados e perigosos. O objetivo do treinamento, que simulou um assalto a uma empresa de segurança, foi preparar os policiais para enfrentarem essas quadrilhas. São 60 policiais militares que foram empregados, munições de festim, calibres, fuzis calibre 7.62, 5.56 e viaturas policiais militares. A expressão novo cangaço surgiu para denominar quadrilhas com ações agressivas que cercavam pequenas cidades do sertão nordestino para praticar crimes cinematográficos. Ataques como esse se tornaram mais frequentes nos últimos anos. Investigações indicam que as ações podem ser planejadas por integrantes de facções criminosas. A polícia militar deixa o recado. Esses marginais atuam de forma violenta, vigorosa. Então, os nossos policiais militares são capacitados a responder à altura, com vigor. A quadrilha que planejava assaltar instituições financeiras em novembro de 2021, em Varginha, não teve sucesso. Um dia antes da ação, a polícia chegou aos assaltantes. 26 pessoas foram mortas no confronto entre policiais e suspeitos que vieram de vários estados. A troca de tiros ocorreu em dois sítios alugados pela quadrilha. Normalmente, essas quadrilhas já recebem os policiais a tiro. Então, esse treinamento visa acondicioná-los a preparar cada vez mais para enfrentar, para dar uma resposta à altura, manter a tranquilidade que tem em Minas Gerais. Nosso estado é tranquilo e aqui não há espaço para essa atuação do novo cangaço. No último dia 22, em Itajubá, também no sul de Minas, cerca de 12 criminosos armados de fuzis trocaram tiros com a polícia. Cinco pessoas foram baleadas, quatro agentes e um estudante. Os suspeitos assaltaram uma agência da Caixa Econômica Federal e fugiram em cinco carros. No último sábado, a polícia prendeu em São Paulo as armas utilizadas no intenso tiroteio. Pistolas, quatro fuzis, munições e coletes foram encontrados em uma casa. Um homem que estava no local foi preso. Esse treinamento já estava sendo planejado bem antes dessa ocorrência em Itajubá. Então ele foi planejado já tem há cerca de um mês atrás e com esse objetivo que eu falei, capacitar nossos policiais militares cada vez mais ao enfrentamento desses tipos de marginais.